E aí, amor, vamos viajar Tira o sapato e vem pra cá torrar Nossa grana embebida, gasolina andar Sem foco, sem lugar Só pra te fazer feliz, te fazer gargalhar Vamos esquecer do mundo e pensar Que por um instante só existe eu e você aqui Agora faz sentido Dona Paula, com licença, a senhora tem visita Pode ir, Dalva, obrigada Sim, senhora Fernando, pode ir também Eu quero as vãs de volta Eu não vou devolver a sua vã Olha aqui, cadê o dinheiro que você me deve? Alguém me denunciou A documentação da loja não tá vendida Eu tive que dar uma grana na mão do fiscal Que pena, porque eu quero meu dinheiro todo agora Sem dinheiro não tem vã Eu te pago metade hoje E depois eu dou o restante No máximo em dois dias eu devolvo tudo, eu juro Negócio é negócio, Marcela Não tem trato As vãs só saem daqui quando você me pagar o que deve Acho que isso já tava bem claro entre a gente ou não Como é que eu vou fazer? Você não tá vendo que a culpa não é minha? Mas a culpa também não é minha Aliás, ninguém aqui tem culpa nisso Mas eu quero o meu dinheiro todo Ou é o meu dinheiro todo Ou não é nada, você entendeu? Por favor Eu faço o que você me pedir Eu te dou mais dinheiro se você quiser Me ajuda O meu negócio depende disso Com as vãs paradas eu não tenho como pagar ninguém Eu coloquei todo o meu dinheiro nesse negócio Você não tem coração? Coração é coisa de gente fraca Tô te pedindo Por que é que eu ia te ajudar? Me diz Você entra na minha casa botando banca de boazinha Esculhambando comigo e ainda quer que eu te ajude? Por que é que eu ia fazer isso? Eu queria ver se fosse com um dos seus funcionários Que você explora feito um escravo Se ele não te pagasse o que ele te deve O que é que você ia fazer? Você só tá falando isso Porque eu nunca tive que trabalhar pra conseguir dinheiro Sempre recebeu tudo de mão beijada do seu pai, né? Você não sabe o que é passar fome Você não sabe o que é trabalhar duro Agora tá querendo ganhar o seu dinheiro dessa forma? Já ouvi demais de você, sabia? Agora eu quero o meu dinheiro todo Agora! Você tá sendo baixa Olha aqui, eu só tô seguindo o seu exemplo Você pensa como pobre Aliás, desculpa Você é pobre Isso nunca vai mudar Um dia você ainda vai me procurar e vai me pedir ajuda E quando esse dia chegar Eu vou virar as costas pra você Da mesma forma que você virou pra mim Eu vou ficar muito, mas muito feliz de te ver na pior Aproveita bem o seu dinheiro Porque ele não vai durar muito tempo Eu vou me encarregar disso Eu vou fazer você perder cada centavo Sua vida vai virar um inferno, Paula Sai da minha casa Sai da minha casa agora Dá o vá! Me dê a sua mão e vem Me dê a sua mão e vem Me dê a sua mão Vem comigo Eu vou ficar muito feliz de te ver Eu vou ficar muito feliz de te ver Eu vou ficar muito feliz de te ver